Olá malta, como é que vai? Sejam bem-vindos à apresentação da Snapshot nº 20W15A E bem, é só ouvir, ouçam Sintam esta nova música juntamente com este novo bioma E sintam como isto aqui está épico Está completamente épico, tem aqui uma atmosfera completamente linda É sério, está muito bom O Nether agora tem 3 músicas diferentes que passam nos 3 biomas diferentes adicionados E esta música simplesmente dá um ambiente brutal Vejam só, temos então este novo bioma, este novo bioma de basalto Aqui o basalto e temos também um novo item, uma nova pedra e chama-se Blackstone ou Pedra Preta Esta pedra pode ser utilizada para craftar fornos ou ítems de pedra Por exemplo, uma picareta ou algo do género Mas isto está a qualquer coisa, vejam só aqui É mais ou menos como se fosse o cobblestone normal E está aqui com um ambiente muito bonito Vejam só, tem este tom assim de cinzentos E depois tem aqui estas partículas que parecem umas cinzas a cair Está a qualquer coisa Em relação a este bioma, também aqui os magma cubes Vocês estão vendo que está aqui alguns E este aqui é oficialmente o bioma onde os magma cubes vão nascer É o bioma natural deles E eles vão nascer aqui bastantes E isto aqui faz lembrar muito um vulcão Bem, como eu vos disse, esta Blackstone dá para cafetar fornos Basta eu carregar aqui E dá para fazer aqui uma fornalha Ou simplesmente uns ítems de pedra Dá para usar cobblestone ou aqui Blackstone E também temos várias variantes novas adicionadas Graças a esta pedra Nós agora temos aqui a Blackstone Temos os celebs de Blackstone Escadas, aqui as muralhas Também temos aqui um gilda de Blackstone E basicamente vocês vão achar isto aqui À medida que forem explorando este bioma E isto aqui basicamente é esta Blackstone Mas com pepitas de ouro Depois vocês têm aqui a Blackstone polida E aqui as variantes todas polidas Também temos aqui o botão Temos uma placa de pressão E aqui temos a versão polida e esculpida da Blackstone Está um bloco bem, bem diferente Aqui temos a Blackstone versão tijolo Aqui o celebro da versão tijolo Escada, a muralha E depois aqui temos outro bloco Que é muito semelhante à pedra que nós temos Ao tijolo lá do Stronghold Pronto, temos aqui o tijolo rachado Depois também temos aqui a fogueira Nós já temos a versão com fogo normal Agora temos com a versão de Soulfire O que está aqui algo bem interessante Também foi adicionada uma nova variante Aqui é o Quartos E agora temos tijolos de Quartos E também foram adicionadas duas versões Do tijolo do Nether E vejam só aqui Temos a versão rachada E temos a versão esculpida E está muito bonito Tem aqui uma pequena claveira Bem, também é uma pequena mudança no Strider Ele quando está na lava tem a cor dele normal Assim vermelhinho Mas quando está fora Ele fica... Ele arrefece Ele é uma boa que gosta da lava Então ele vai ficar assim roxo O que é... É aqui uma mudança bem interessante Vejam só Dá muita pena Vai para a lava Fica quentinho Anda lá Vai para a lava Aquece-te Foi adicionado um novo símbolo Para um estandarte Nós agora conseguimos ter um focinho De um Piglin Então aqui é então o padrão de estandarte Vamos colocar aqui a cor E aqui o estandarte E obtemos aqui o novo estandarte E aqui com um focinho Eu ainda não sei como é que é possível Obter aqui este padrão de estandarte Já é possível craftar tochas de fogo das almas E fazemos então com carvão Um pau e areia das almas E para fazermos a fogueira com o fogo das almas Basta fazermos assim Madeira Três paus E aqui areia das almas Já que estamos aqui nas receitas E estamos a falar aqui no fogo das almas Para craftar aqui o lampião de fogo Basta utilizar aqui as pepitas de ouro E depois colocar aqui uma tocha no meio Com o fogo das almas Todas estas vegetações Que foram adicionadas aqui no Nether Seja elas trepadeiras Raízes Rebentos Tudo Elas podem todas ser usadas Para fazer composto Bem eu acho que esta aqui É uma das minhas adições favoritas Eu falei nisto aqui No meu episódio de survival Há bem pouco tempo E vejam só Uma enxada Pode ela estar sem encantamento nenhum Mas Finalmente Finalmente Destrói as folhas De maneira instantânea Os mobs agora vão evitar Passar por cima De blocos de magma E passar por cima De fogueiras Temos ali um aldeão Vamos lá ver se é mesmo verdade Bem Ele passou na mesma Mas calhar Ele quer matar aqui o aldeão Mas supostamente Eles vão evitar Passar por cima Destes blocos Bem foram adicionadas Algumas propriedades Aqui aos distribuidores Se por exemplo Ele tiver ali uma cela Ele colocar aqui um porco Bem perto E acionar aqui a redstone Vocês estão vendo que a cela Vai para cima do porco O mesmo posso fazer com os cavalos Também posso colocar armadura Em cavalos desta maneira Colocar os carpetes Nos lamas Colocar baús nos lamas Nos burros E nas mulas Podemos também Desquear uma vaca cogumelo E um boneco neve Se colocarmos ali uma tesoura Eles também adicionaram um pequeno pormenor Agora os muros Vão se juntar sempre Aqui aos painéis De vidro E também aqui aos garotos de ferro Aliás vão se juntar A todos os blocos possíveis Bem eles adicionaram mais Umas coisinhas De algo Que eu fiquei agora chocado Acabei mesmo agora De descobrir É algo incrível Mas bem Outra mudança que eles fizeram Foi aqui no menu Nós vamos aqui Às opções E vamos ao chat Nós agora temos aqui O line spacing Ou seja Isto aqui vai Mostrar Isto aqui Basicamente é o espaço Entre as linhas Ao vocês escreverem no chat Agora por exemplo Vou escrever aqui Olá E vou escrever aqui Outra vez Olá E agora vou voltar aqui Às opções Vou pôr aqui Em 100% E vocês estão vendo Isto aqui Afastou um bocadinho E agora aqui Voltou a juntar Pronto Isto aqui foi uma adição Ok Foi mais ou menos Mas vocês estão preparados Para ficar chocados É porque Eu estou É o estou chocado Vamos aqui às opções Vamos a acessibilidade E vocês têm aqui A possibilidade de fundo Isto aqui tem a ver Ali com o texto Certo Tem a ver com o chat Certo Depois tem aqui Legendas Fundo de chat Aqui está a mesma O mesmo que eu acabei De vos mostrar Agora vejam aqui Salto automático Isto aqui vocês Sabiam que já existia Certo Que eu vou aqui Apera disto E ele tenta saltar Aqui Correto Correto Agora Estão preparados Para ficar chocados É porque Eu fiquei mesmo Vamos aqui E vamos tirar aqui O salto automático E vamos por aqui Agachar Sograr Ou seja Neste momento Para eu agachar Ou para eu correr Vou ter que segurar Na tecla Neste caso Se eu selecionar Alternar Eu vou por aqui Concluído E ele vai se agachar Sozinho Ou seja Se eu carregar no botão Ele fica agachado Eu já não estou Carregar em nada Ou seja Isto aqui é altar Ou seja Se eu carregar no botão Ele volta a ficar Se eu carregar Ele fica assim Meu Vocês Vocês vão ver Daqui a uns dias No meu canal Eu tive muitas horas A ser agachado E ao tempo Que achei Que o meu dedo Me doía E agora é possível Ficar agachado Se eu estar a carregar Na tecla Basta eu carregar Aqui no botão Ele sobe E carrega através E ele fica Incrível meu Incrível Incrível A sério Incrível Uma coisa tão simples E o mesmo aqui Para correr E agora basta eu andar E ele corre automaticamente Oi É uma adição excelente Mas bem meus amigos Eu vou ficar por aqui A esta update Realmente promete Está Está qualquer coisa Isto aqui tem Isto aqui tem um ambiente Muito bom Muito bom Mas é isso meus amigos Vão experimentar Esta snap show Está muito boa Vão ouvir os novos sons Experimentem com os novos blocos Mas é isso Espero que vocês tenham gostado E a gente vê-se na próxima Tchau